Muito bem, gente! Então, o vídeo de hoje é a mostrando os meus lápis. Olha só, tem esse que é de pintar, quer dizer, eu esqueci o nome desse lápis. Tá, agora eu já se lembrei. Esse daqui é em drogou, esse lápis aqui, o nome dele é... é... Eu não vou falar que é pra vocês a minha nome, tá? Então, eu vou dizer logo, esse lápis aqui é... é... É sério, vocês esquecem o nome dele. Tá, em drogou, esse lápis aqui que eu esqueci o nome, e lápis de cor. Tá, então, é... qual o lápis que eu vou começar? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês agora. Sim, gente, e... a mostrando o meu estojo. Ele é do Max Steel, ele é azul escuro. E vocês estão vendo esse negócio aqui? Ele caiu. Tá, então, deixa eu deixar aqui o estojo, que eu já mostrei assim. Por dentro, olha como ele é. Tá, então, agora deixa pra lá, tá? Então, eu vou começar por esse lápis aqui, é lápis de cor. Tá? Hã? Pra que que tem essa setinha aqui, gente? Gente, olha só. Vocês estão vendo essa setinha azul? Será... ah, já sei como é pra abrir. Será que é pra... já sei. Gente, pra vocês que tem o lápis desse, tem a setinha, é só vir e puxar assim, ó. Que ele abre. Nossa, tem... ó. Eu vou mostrar pra vocês as cores que tem. Tem vermelho. Esse aqui, não sei qual é a cor, não. Tá, então, marrom, preto, azul, azul claro, tá, gente? Não tem azul escuro, não. Parece que tem. Ah, tem azul escuro. Não. É... Rosa, verde claro, verde escuro, laranja, amarelo. E também tem essas duas cores, eu também não sei qual é a cor. Então, a gente vai tá adivinhando, tá? Tá, então... Eu vou mostrar pra vocês os meus lápis. E ele é de madeira, tá, gente? É lápis de madeira. Tá, então... Eu vou mostrar pra vocês. Peraí, ué. Parece que viu dois roxos, isso? Parece que viu dois roxos, gente. Então, vamos ver pela ponta. Ai, gente, gente, oi. Arraniza os lápis, a caixa caiu. Nossa, deixa a caixa aqui. Não vou precisar de caixa não. Tá, então... Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Isso azul escuro. Isso aqui é azul escuro. E esse é arroço. Ah, agora eu sei. O jovem está tudo descendo aqui pela caixa. Não, não. Tá, então... Vou mostrar pra vocês. Cor rosa. Aqui, ó. Cor rosa. Lembrando, ele é de madeira. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Dá pra ver. Tá, deixa aqui o lápis rosa. Agora, eu vou pegar o lápis azul escuro. Ó. O lápis azul escuro é esse. Ah, não é azul escuro, não. É lilás. Esse lápis aqui é lilás, gente. Tá? Então, o lilás que eu já mostrei pra vocês. Aqui, o roxo. E agora eu vou mostrar o azul escuro. O azul claro. Ó. O azul claro. Vocês estão vendo o azul claro? É. E agora eu vou mostrar o rosa. Eu já mostrei. Ah, eu já mostrei o rosa. Vou colocar no cima dele. Tá, então. Essa cor é qual? Não se lembra qual é essa cor, não. Espera aqui. Essa cor é vermelha? É vermelha. Ah, é vermelha. Olha, gente. Tem essa cor aqui. Se você sabe qual é essa cor, então deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu não sei qual é essa cor. Eu vou ter o que testar. Meu caderno tá? Tá? Tem esse. Tá. 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 Então, eu vou pegar o caderno pra nós raviscar e, né, deixa eu pegar aqui uma folha em branco. Já peguei uma folha em branco. Tá. Então, eu vou testar aqui qual é a cor e vou mostrar pra vocês. Eu vou ver qual é essa cor aqui, ó. Ó. Ó, gente. Mesmo a gente quando... Eu não sei qual é essa cor. Ó. Ó. Tá vendo? Será que é essa cor aqui? Será que essa cor é ketchup? Não, essa cor... Não, essa cor... Essa aqui é vermelha. Deixa eu ver. É esse daqui que é vermelha. Tá, então? Eu não sei qual é esse, né? Eu não sei qual é essa cor aqui. Sim, é esse. Eu não sei qual é. Então, deixa aqui. Como se pode. Tá, então, aqui. O verde claro. Olha só. Também o verde claro aqui. Então, deixa aqui o verde claro. Aqui o preto. Não sei pra que. Todos os lados esticam. Quem tem preto? Já existe preto de, né? Assim, riscar. O caderno. Tá? Então, esse preto aqui. Parece que é preto de riscar caderno, né, gente? Esse preto aqui, ó. Parece que é riscar caderno aqui, os pretos. Tá, então? Aqui o roxo que eu já mostrei pra vocês, né? Aqui o roxo. Então, o marrom que eu já mostrei pra vocês. Já mostrei? Eu acho que não, tá? Aqui. Aqui. Ó. O marrom. Deixa eu ver aqui. O laranja. E agora, o amarelo. Aqui, ó. Amarelo. Então, já mostrei todas as cores dessas. Então, agora eu vou guardar aqui. Na faixa. É bem. Agora eu vou guardar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Então, eu já abri aqui. Cortar aqui na caixa. Cortar aqui na caixa. Aí. Deixa eu montar aqui. Colocando como que é melhor, né? Não, eu vou botar pra ponta facinha. Eu coloquei a ponta facinha. Isso aqui. A ponta facinha. A ponta facinha. Minha nossa. Tanto tá complicado. Coloca mais pra... Mais pra cá, gente. Aqui. Aqui. Aqui, senhor preto. Aqui, senhor amarelo. Pra cá, senhor amarelo. Pra cá, senhora rosita. Pra ser uma luz não que eu delato. Aqui, senhora. Senhora roxa. E aqui, senhor verde. Aqui. Junta aqui, junta. Isso, juntado. Tá, então, senhor marrom aqui. Senhor marrom. Senhor vermelho. Aqui. Aqui. E senhora que eu não sei qual é o nome. Aqui. Aqui. Então, outra senhora. Aqui. Ah, e o outro verde. Pronto. Agora tá com minha sódia na caixa. Quem é sabe falar isso, menores do lápis? Pronto. Então, já terminamos os primeiros lápis, né? Ai, ai. Nossa. Eu escorreguei aqui. O meu pé. Tá? Então, agora. Eu vou mostrar esse daqui, ó. Esse lápis daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tá, tá. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tá, então. Olha, tem cor de pele. Vocês estão vendo? Tá vendo? Tem cor de pele assim. Tá, então. Gente, a minha mãe tá me chamando. Peraí, eu já volto, tá? Tá, gente. Então, é a... Eu já comecei a falar, né? Porque ela quis falar comigo, tá? Então, tem cor de pele que eu já mostrei. Aí, pega. Guarda aqui, cor de pele. Pega o branco. Pega o branco. Pega o branco. Tá. Então, também tem o branco. Ó. Tem o branco. Agora, você tem por que colocar uma cor branca. Se nos cadernos já tem tudo branco. Tá? Então, aqui é a cor laranja. Pega a cor laranja. Aqui, cor laranja, gente. Laranja, eu já mostrei. Aí. Agora, o rosa. Rosa. Esse também. Rosa. E aqui também tem o vermelho. Que é o vermelho, ó. Esse também. Que é o vermelho. Azul claro. Aqui, ó. Ai. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Azul claro. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. O azul escuro. Coloca mais pra cá. Tá? Agora, o azul escuro. Aqui, ó. Azul escuro. Tá aqui. Agora, o verde claro. O verde claro tá aqui, ó, gente. O verde claro. E também tem esse verde escuro. Tá, gente? Então, pra esse vídeo não ficar muito grande, então, eu vou parando por aqui. E se você quer parte 2 desse vídeo, então, se inscreve aí no canal. Se chegar a 1 bilhão de inscritos nesse canal, eu faço a continuação. Então, só falta mostrar o marrom e o preto. Tá. Aqui, o marrom, ó. O preto eu acho que o preto, né? Tá. Ah, minha mãe me enxamou de novo. Ó. Então, o último aqui, ó. Preto. O marrom e o preto se parece, né? Então, se você quer parte 2 nesse vídeo, como eu disse, se chegar a 1 milhão de inscritos no canal, aí eu faço parte 2. Tá, então? Tchau, tchau. Eu vou parando por aqui esse vídeo. Tchau. Fui. Fui.